Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos usar o cristal líquido para fazer, olha só, essa luminária super fácil de fazer que eu fiz lá no meu Instagram e teve muita gente que pensou que queimava o pisca-pisca ou qualquer luzinha que você colocar dentro dele e hoje eu vim mostrar para vocês que não, dá super certo e acende normalmente, fica lindo, você pode fazer também pingentes ou qualquer bijuteria que você quiser usando o cristal líquido, eu peço que me desculpem pela minha voz que hoje está pior do que sempre, porque eu não estou muito bem de saúde, mas assim que eu estiver, eu prometo que eu gravo melhor para vocês, tá bom? Bora ver como se faz? Então se gostar, curte o vídeo! Esse é o vidro cristal que você compra nas papelarias ou lojas de artesanato, eu vou usar também um uma forminha que pode ser de silicone ou essas aqui mesmo de chocolate, eu vou usar também essas luzinhas de LED que você encontra em lojas de festa, pode ser um pisca-pisca também e esse vidro cristal você encontra nas papelarias, lojas de artesanato, vem assim dois componentes, tá gente? Para você unir os dois, e assim formar um só componente, só serve os dois, depois que você misturar, não pode guardar, tem que usar tudo de uma vez, tá bom? E aí você pode aplicar em cima de fotos, imagens, tecidos, e eu não usei o vidro líquido caseiro, porque para esse procedimento tem que ser a resina epóxi transparente ou colorida, ou então o vidro líquido ou o vidro cristal, que é esse daqui que eu tô usando, é endurecedora. Como eu falei, me desculpem por eu estar assim rouca e falando meio pausado, é porque eu não estou bem ainda, quando eu me recuperar eu gravo melhor para vocês. agora pessoal, eu coloquei dentro as luzes, olha só, ela é com pilha, tá? Não é ligada na energia não, tá? Você tem que comprar esses fios de cobre, coloca dentro e agora é só você despejar todo esse líquido dentro, ele é transparente. Se você não quiser que fique com essas bolinhas que vai ficar, você tem que deixar esse material descansar por uns 10 minutos, até sumirem todas as bolinhas, vou ajeitar aí com um palito e vou deixar secar. Pode deixar no sol se você quiser, tá bom? Desde que não tenha poeira e nem vento. Eu vou deixar no sol, vou deixar aí uma meia horinha, vai estar seco. Se você não quisesse colocar essas luzinhas, poderia ser flores, fotos ou o que mais você desejar, para fazer pingentes, bijuterias ou simplesmente luminárias. Veja só gente, depois de meia hora, já está seco, eu vou retirar da forminha. Eu não passei nada na forma para desenformar, nenhum desmoldante não é preciso, mas se eu fosse usar resina epóxi, aí sim eu teria que usar. Em breve eu vou fazer muitas coisas aqui com resina epóxi, tá bom? E olha só gente, como ficou bem transparente, lindo, você pode fazer as bijuterias que quiser e vejam só que sim, acende as luzinhas, não queima de jeito nenhum, tá vendo? E ficaram essas bolinhas, como eu disse para você, porque eu não deixei descansar o líquido. Se você não quiser essas bolinhas, deixem descansar por uns 10 minutinhos. Olha só que graça, lindo para você fazer para o Natal, para o Ano Novo, para você fazer bijuterias com foto, flores dentro, fica muito lindo. Esse vidro, cristal líquido que eu mostrei para vocês, eu paguei R$ 23,00, mas geralmente as pessoas encontram por mais de R$ 40,00. Quando eu fizer com a resina epóxi, vocês vão ver como fica lindo também qualquer objeto que você fizer com ela, porque tem também os pigmentos para colorir, então aguardem. Se gostou desse, compartilhe com seus amigos, curtam o vídeo e se inscrevam se não é inscrito. Tchau meus amores e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.